Olá, hoje eu tenho o prazer de entrevistar e conversar com o professor José Inácio da Silva Pereira, mais conhecido como professor Pachecão. Professor, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com o Jornal da Onda, é um prazer conversar com o senhor. Obrigado, meu querido Paulo, e é um prazer também conversar com os amigos de Pinhuí e de toda a região através das ondas da Onda Oeste, que bacana. Prazer também, dividido, meu, prazer dividido. Prazer, obrigado, professor. Bom, pra quem não conhece o professor Pachecão, eu trouxe aqui uma colinha, porque o currículo dele é extenso. Ele é professor de física, já vendeu mais de 200 mil livros, você me corri se eu estiver errado, professor. Fez vestibular com seus alunos e passou em primeiro lugar. Seu estilo irreverente e inovador de dar aulas o levou a programas de televisão, como o programa do Jô, duas vezes, né, professor? Programa da Regina Cazé também. Ele já gravou discos na Polygram, foi garoto propaganda de diversas empresas, participou de novelas e do seriado Sandy Júnior da Rede Globo. Deu aula show nos maiores ginásios e teatros do Brasil, dentre outros tantos feitos. Não é isso, professor? Paulo, é isso aí, meu irmão, é essa maluquice mesmo. Olha, Paulo, o que aconteceu, rapaz, foi que eu tive alunos difíceis, né? Graças a Deus que eu tive alunos complicados. Eu sempre digo isso, a minha sorte, né, foi que a vida foi difícil, a vida foi dura, né? E eu vivi momentos muito difíceis, quando eu morei em São Paulo, morei no Rio de Janeiro, e eu sempre digo que os maiores professores que a gente tem na vida são três. Esses três professores, irmão, eu não sei se você viveu algo desse sentido. Então, vou repetir, bolso vazio, estômago vazio e coração partido, esses são os melhores professores. Então, a partir daí, o que acontece? Eu morei em São Paulo durante três anos, eu fiquei nove meses desempregado em São Paulo, eu saí do interior e fui para São Paulo, saí de Laranjal, uma cidadezinha de três mil pessoas, que é uma rua aqui de Pinhuí, e eu morei em São Paulo, fiquei nove meses empregado, foi um momento muito difícil que eu vivi lá, mas foi um momento de grande aprendizado. Então, e quando eu fui para o cursinho, eu fui para o supletivo primeiro, e o supletivo só tinha louco naquele supletivo, então eu peguei só alunos difíceis, e eu comecei a cantar na sala exatamente por isso, o que levou a fazer o disco, o que levou a fazer os shows de física no Maracanãzinho, no Mineirinho, no Gigantinho, no Machadinho, com 10, 15 mil alunos, foram esses alunos difíceis. Então, o que eu sempre digo para as pessoas, independentemente do trabalho que ela executa, se ela está na sala de aula, torça para que você tenha um aluno difícil. Se você está no mercado, torça para que você tenha um cliente chato, porque é com essas pessoas que a gente aprende, é na dificuldade. E nunca reclame, porque atrás de todo problema, há uma oportunidade brilhantemente disfarçada. Legal, professor. Para a gente iniciar aqui, conta como está a sua vida hoje. Você já deixou as salas de aulas ou ainda está ajudando milhares de jovens por todo o Brasil a ser aprovados nos vestibulares? Paulo, eu saí das salas de aulas sem perceber. Eu fui sequestrado. Olha que lindo, eu passei por um sequestro. Eu fui sequestrado no dia 28 de janeiro de 2005. Quatro rapazes me pegaram, levaram para uma caverna e pegaram o grano, essas coisas todas que a gente sabe. Então, Paulo, o que aconteceu? Eu fui para a igreja depois, porque eu era ateu, mas eu quero dizer para os amigos que também são ateus. Os cavalos são, os bois são, as baleias são, tudo ateias, né? Os golfinhos são ateus. Essa parada toda, esse bicho que não pensa é ateu. Agora, quem pensa é espiritualizado. Então, eu fui para a igreja e tive um encontro, assim, fortíssimo com Jesus Cristo. E a partir daí, eu comecei a acreditar. Eu falei assim, eu sou feio, mas não sou burro. A partir desse momento, eu vou acreditar. Liguei a chave, você entendeu? Então, dentro dessa igreja, neste dia, encontro um ex-aluno. Que viu e falou assim, oh, Pacheco, que bom te ver aqui. Vai ter um evento no meu hotel, o Hotel Tauá. E eu quero que você vá lá fechar esse evento. Eu falei assim, você é louco, rapaz, você vai fazer palestra. Não vai lá contar a sua história. Eu falei, essa é a história que eu conto, rapaz, é para aluno, para criança. Ele falou assim, professor, todo empresário tem uma criança dentro dele. Eu faço palestra para empresário por causa desta frase. Todo empresário, todo adulto tem uma criança dentro dele. Paulão, aí eu fui lá fazer palestra. As pessoas começaram a me chamar para fazer palestra nas empresas. E eu saí da sala de aula sem perceber porque começou a acumular muitas palestras e eu deixei a sala de aula. Mas eu nunca pensei em sair da sala de aula. De vez em quando eu faço uma revisão com a galera e tal, com o Enem, essas coisas todas. Reúne a galera num grande ginásio. Aí a gente faz uma festa, leva uma banda para fazer as músicas para fazer aquela revisão. Fica legal, fica gostoso. Porque o segredo da educação está na emoção. Você grava uma piada de um professor, mas não grava a matéria dele. Por quê? Porque na matéria ele esqueceu de colocar emoção. Ele só colocou a emoção na piada. Então o ser humano tem que lembrar, você tem que juntar os dois hemisférios, esquerda e direito. E a brincadeira faz a ponte. Então a brincadeira, o professor que é tarimbado, experiente, ele sabe que tem que colocar uma parada aí, uma emoção aí. Ou você faz chorar ou você faz sorrir. As duas coisas funcionam. Você entendeu? Então hoje a minha vida, meu irmão, é palestras. Eu viajo o Brasil fazendo palestras. Você acredita? Acredito, professor. E nisso tudo é o poder da comunicação, né? Antes de você ser professor, antes de você vender seus livros, antes de gravar os seus discos, tudo aí está a comunicação, porque a gente precisa se vender. E fala um pouquinho para a gente sobre o poder dessa comunicação. Primeiro você falava com jovens, né? Do pré-vestibular, agora com professores hoje aqui, com adultos. Fala um pouquinho sobre esse poder. Paulo, comunicação é tudo, irmão. E quem decide a comunicação não é quem fala, é quem escuta. É o interlocutor que decide. Como é que você vai falar com o cara? E aí que está o segredo. É você saber que tipo de pessoa é aquela que você está falando com ela, para que ela entenda o seu recado. Então, tem gente que você tem que conversar, mas uma conversa mais elaborada. E tem gente que você tem que ser mais despachado. E na maioria das vezes, o que funciona mesmo é esse relax. Essa onda boa, essa onda tranquila. E um conselho fantástico para quem mexe com educação. É você ser real, é você ser honesto, é você jogar limpo, é você jogar na bola e não na canela. É você falar a verdade. Então, independentemente de que o cara seja bom comunicador ou não, fala a verdade. Esse é o segredo. Não minta, não. Não minta que você vai ser condenado debaixo dos holofotes. Agora, deixa eu falar o seguinte, Paulo. Eu era um cara super, hiper, mega, ultra tímido. Não acredito, não, professor. Não acredito, não. Duas pessoas, a minha era multidão, irmão. Não estou brincando, não. Eu estou falando sério. E quando que surgiu essa... Mas é aí que está o detalhe, rapaz. Eu morei em São Paulo, não tinha dinheiro para comer. Barriga vazia, coração vazio. Bolso vazio e coração vazio. Coração partido, bolso vazio e estômago faminto. Não tem melhor, professor, não. Você vira um cão, você vira um leão. Então, o que aconteceu comigo? Eu cheguei em São Paulo, aquele timidaço. Um cara mais tímido, mas que assim, parecia doença. A atividade parecia doença. E aí, rapaz, eu ficava lá e tal. E eu lembro que eu comecei, eu pensei o seguinte, gente, se eu não falar aqui nessas áreas, eu vou morrer. Eu sempre brinco que São Paulo me pegou pela colarinha da cabisa, levou no muro com chapisco, relou e falou assim, meu filho, você não fala, eu vou te matar aqui. Aqui você não sai, não. Você não vai sair vivo dessa porcaria, não. Eu vou te matar nessa parada aqui. Olha, ou você fala, você morre. Eu vou falar. E aí você desembola. Eu me lembro que eu comecei a desembolar quando eu era aluno de cursinho em São Paulo. Eu era um cara muito tímido, porque eu vivia num ambiente muito repressor. Agora, comunicação em qualquer ambiente, pai, filho, qualquer coisa, você pensar em vendas, é o jeito que você fala. E é o jeito que você trabalha aquele texto, trabalha a ideia, elabora as frases, coloca na hora certa. Então, Paulo, o segredo da vida, o segredo de tudo é comunicação. Eu vou falar disso aqui hoje. Comunicar, como é que você passa, no nosso caso aqui dos professores, como é que a gente conversa com o nosso aluno? Como é que eu falo com o aluno? Porque alunas é diferente, eu tenho que falar com você de um jeito, com o outro de outra forma. Você entendeu? Então, comunicação é a base de tudo, a base do sucesso está na comunicação. E, professor, como que surgiu essa ideia do senhor de aula show, num tempo que não tinha internet, não tinha redes sociais, não tinha esse poder de divulgação que a gente tem hoje, e você vendeu 200 mil livros de física. E 130 mil CDs. 130 mil CDs também, como paródias dentro de física. Como que você bolou isso? Isso surgiu, assim, necessidade também. Eu fui dar um supletivo, eu era monitor de matemática. Eu cheguei lá debaixo do braço de um amigo, que era professor da PUC, e ele falou assim, vou te arrumar um emprego, porque você está muito sem dinheiro. Eu sempre andei sem dinheiro, até os 40 anos eu andava só duro, sem dinheiro. E aí, rapaz, o que aconteceu? Ele me levou para o supletivo, que ele dava um supletivo. E aí, no supletivo lá, eu fui monitor de matemática. Mas, faltou um professor de física. E o diretor, na ausência de alternativas, falou assim, você, 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 vai lá para a sala. Eu falei, professor, para, eu sou matemática, lá é física. Ele falou, vai assim mesmo, vai assim mesmo. Aqueles meninos nem vão notar a diferença. Não sabe nada mesmo, né, professor? Aí, aí eu fui, pô. Eu fui para a turma do supletivo para dar aula de física, sendo eu monitor de matemática, que nem matemática eu sabia. Porque eu era monitor, eu estava aprendendo ainda os passos. Aí, rapaz, chegou lá, os caras bombavam. Rapaz, o barulho era semelhante à saída de uma nave espacial da Terra. Aquela saída, sabe com a fuga da nave? Um barulho ensurdecedor. Respeito zero pelo professor. E você ainda substituindo o titular. Eu sempre digo isso aí. Se o cara não tem muito, se o professor oficial não tem muita moral, imagine o substituto. Aí, aí, Paulo, os meninos cavalgavam nas cadeiras, nas carteiras que antigamente era ligado, o assento com a frente. Os meninos ululavam que nem apaches e lá no fundo o menino fumava maconha. Você entendeu? O cenário era mais ou menos esse. Rapaz, eu estou lá dando aula, apagando o quadro primeiro, apagando o quadro e pensando, o que eu vou falar para esses caras? O que eu vou falar para esses caras? Sai o menino, vai lá fora, encha a mão de papel, faz uma bucha e bomba o quadro. Com a bucha de papel. Você acredita? A bucha explodiu. E aí, o que acontece, meu irmão? Eu olhei para aquilo ali e falei, gente, Sambariló, velho. Aqui não dá para trabalhar, não. Eu pensei, eles vão me mandar embora mesmo. Mas, pelo menos, eu vou com dignidade. Subi na mesa e cantei uma canção. Aí, começou duro, né? Aí, o cara, o que menino fumava maconha, falou, professor, todo dia que você voltar aqui vai ter que cantar com a gente. E se o senhor não cantar? Ah, se o senhor não cantar? Não, eu canto, eu canto, eu canto, eu juro. Eu preciso de emprego, pô. Por aí que eu comecei a cantar. Por quê? Todo dia que eu ia lá, eu tinha que cantar. Meu repertório acabou, comecei a fazer músicas de física em cima das músicas que eu cantava. E mais tarde, começou a virar um CD, um disco. Aí, virou um disco primeiro, depois virou um CD. E aí, um aluno meu levou para o Jô. E no Jô, quem viu? O Mazola, que era o produtor de Chico Buarque, etc. Ah, o cara colocou, rapaz. O Mazola me chamou para fazer um disco, eu fui lá e fiz. E nós fomos para o Brasil, porque a empresária do Milton Nascimento viu esse troço todo, nós vamos para a TV fazendo Sandy Júnior. E aí, juntou tudo. Fomos fazer show, vendendo disco, livro, aquela confusão toda. E rolou, e fluiu dessa forma. Mas tudo começou com um problema. Então, o que eu sempre digo para as pessoas, Paulo? Ninguém vence na ausência dos problemas. Você vive na presença deles. Então, quem está nos ouvindo agora, se tem um problema, fala assim, graças a Deus que eu tenho um problema. Porque esse problema vai mudar a minha vida, porra. Você entendeu por quê? Fala assim, ah, eu não queria uma vida com problema não. Então, você não vive. Você não vive, você não cresce. Os problemas que fazem você crescer. Desenvolver habilidades, atravessar desertos. Você entendeu o que... Enfrentar os seus medos, ir de encontro a eles. Como já disse, Guimarães Rosa. Guimarães Rosa. Tenha o seu medo em frente a eles. Vá, caminha na direção deles. Isso, Guimarães Rosa. Você tem medo de quê? Caminha na direção do seu medo. Eu pergunto da Sá. Você tem medo de quê, meu filho? E o menino falou assim, eu tenho medo de boi. Então, caminha na direção de um. E se esse boi correndo de mim, corra na frente dele. Você entendeu? Então, meu querido, o que eu queria dizer para você e para todos os amigos que estão nos ouvindo. Olha, os problemas fazem parte da vida. Ninguém vive sem os problemas. E não devemos ligar para os problemas. Não ligue para os problemas. Sabe por quê? Porque, primeiro, eles não têm telefone. Eles não têm telefone. Não ligue para os problemas. Você entendeu? E mais, meu querido, esse problema é que faz você se movimentar. Se tem alguma coisa, falta de dinheiro, você vai ter que sair de casa para trabalhar. Então, algum problema, sei lá, de quê que você tem, aquilo ali que vai te mover. Então, o que nos tira da zona de conforto é exatamente uma necessidade. A necessidade é que nos faz nos capacitar, desenvolver habilidade. Professor, vamos falar um pouquinho do momento atual da educação brasileira. Essa pandemia, eu falo que ela veio para acelerar muitos processos. Educação à distância já existia, ela veio para acelerar. É claro que alguns protocolos, algumas mudanças que foi necessário ser implementada devido à doença. Mas o senhor, com o seu estilo reverente, com esse jeito diferente de dar aula, é um professor de muito contato, né? O senhor desperta esse interesse, precisa dessa presença dos alunos para despertar o interesse neles em aprender. E aqui o senhor veio justamente fazer isso, né? Veio dar palestra para esses professores que estão há tanto tempo aí fora da sala de aula. nos fale um pouquinho, passe uma mensagem para eles, principalmente para os que não tiveram a oportunidade de estar aqui hoje devido à pandemia, o número limitado de pessoas. Perfeito, perfeito, perfeito. Ô Paulo, o negócio é o seguinte, a nossa sala, a nossa escola foi pensada para a Revolução Industrial. Isso há 200 anos atrás, 200 e poucos anos atrás. Por isso que nós temos dois meses e meio de férias. Por quê? Dois meses e meio de férias. Nós tínhamos dezembro, janeiro e fevereiro, metade de dezembro. Por quê? Nesse período, 87% dos alunos moravam na roça, nas fazendas. E os pais precisavam desses alunos para a colheita. Então, por isso que a nossa escola foi pensada com três meses, dois meses e meio de férias. A nossa aula tem 45 minutos, porque os pesquisadores fizeram a observação, fizeram as análises, as experiências, e os psicólogos também constataram que 45 minutos é o tempo de atenção de uma criança numa aula. Você entendeu? E a nossa sala tem 40, 50 alunos, porque o professor não precisa de perder a voz para falar com 45, 50 alunos. E também ele toma conta com o olho, com o olhar assim, ele consegue alcançar 40, 50 alunos. Então você vê que tudo foi pensado para 200 anos atrás. O nosso aluno hoje, irmão, ele não presta atenção mais em 45 minutos de aula, não, rapaz. Sabe quanto tempo que a Universidade de Chicago concluiu? Seis minutos, seis minutos, seis minutos, irmão. É o tempo entre uma, como é assim, uma propaganda de uma televisão, vem uma parte da novela e depois vem outra propaganda. É dois quadros, é um quadro de novela, por exemplo, onde um programa qualquer, seis minutos, sete minutos, é o tempo que ele está programado para ficar ligado. Depois ele para, porque a propaganda rolou e vai conversar. Você entendeu? Então a nossa escola tem que ser repensada. Essa escola de 45 minutos já passou. Agora nós temos que pensar em outra possibilidade. E qual será essa nova possibilidade? Olha, não tem como não ter online. Por quê? O aluno hoje é muito ligado nas redes sociais. E a informação tem que ser trazida daí. Porque tem que ser uma coisa verdadeira, porque ele está lá ligado. Se for fake news, ele acredita naquilo. Então nós temos que desenvolver umas habilidades, novos códigos, para fazer com que a gente transforme a nossa educação, uma coisa que às vezes é muito ruim, muito difícil, uma coisa chata. Para fazer isso ficar gostoso, nós temos que fazer palatável. É um trabalho de artista. Ser professor é ser artista. O professor está juntinho com o artista ali. É sintonia fina. Só não canta, só não dança. Mas o efeito que ele produz nas pessoas é um efeito semelhante. Então a gente tem que levar a emoção, como os artistas levam. Então, nas redes, nós temos que desenvolver essa habilidade de comunicação, uma outra habilidade, uma outra comunicação com outros códigos, para fazer com que aquilo que nós vamos falar seja interessante. E seja picadinho, assim, de seis em seis minutos, para fazer com que o cara concentre. Você entendeu? Agora nós temos que usar artefatos, laboratórios, experiências, para fazer isso aí. Não é só aula dada, aula falada, se não. Você entendeu? Porque a não ser que o professor conta histórias. História para o cara ficar ligado na história, mas tem que ser um bom cantador de história. Então tudo depende da comunicação. Você entendeu? Então fazer experiências é legal para o cara ver aquilo ali assistindo, para chamar a atenção do aluno. Uma coisa colorida, alguma coisa do tipo assim, para fazer com que aquilo fique realmente interessante para ele e seja gostosa e seja aplicável na vida do cara. Porque hoje o menino não está afim de aprender coisas que não vai aplicar mais não. Agora, o grande segredo também, nós temos que trazer a família juntos. Porque a educação não são só os professores. Não são só os professores. O pai e a mãe têm que estar juntos. Por exemplo, o nosso aluno. Por que o nosso aluno não aprende muita coisa? Sabe por quê? Porque o pai cobra a nota. E o aluno, então, só estuda na véspera da prova. O pai tem que cobrar e estudar todo dia, três, quatro horas. O menino que não estuda não aprende. Ah, professor, o pai fala assim, ó, eu quero saber as notas, hein? Eu quero saber o boletim. Se tiver nota vermelha aqui, nós vamos brigar, hein? Aí o menino fala assim, o quê? Na véspera da prova ele vira um cão. Aí ele estuda tudo pra não esquecer. O pai tem que cobrar aprendizagem e não nota. Nota é consequência. O pai tem que parar com essa coisa de cobrar nota. Então, o pai quer diploma, o pai quer boletim, o pai quer nota, mas não quer aprendizagem. Então, não adianta pagar a escola cara, não adianta ter aula de manhã, aula de tarde. O menino tem que ser, tem que ter um tempo pra estudar. Então, primeiro, a escola cobra a primeira parte do aprendizado. Fiscaliza a primeira parte. E a família fiscaliza a segunda, quer estudar sozinho. Ninguém aprende nada se não for autodidata. Ninguém aprende nada se não for autodidata. O aluno tem que estudar sozinho, pô. Três, quatro horas por dia. Se ele não estudar sozinho, nada aprende, não. Nada fixo, né? Nada fixo. Não rola, porque tem que ter uma mudança de estrutura fixa do cérebro. Tem que rolar sinapses. Um neurônio tem que ligar com o outro. E aí você grava aquele conteúdo. Senão, a informação não vira conhecimento. Tem informação, informação, informação. Mas não virou conhecimento. Por que ele não estudou em casa? Você entendeu? Então, precisa da presença dos pais. Precisa da presença da família para fazer um trabalho. Porque educador, quem educa é pai e mãe. Professor não educa, não. Eu não sou educador, sou o instrutor. Educador é papai e mamãe. Não me passa essa bola, não. Eu não tenho competência pra ser educador, não. Eu só sou professor. Então, Paulo, a família educar a criança é dar, tá debaixo do guarda-chuva da família. A família chama o professor pra ser um ajudante. E não pra tomar conta, pra absorver aquele, aquela parada, aquela bola dele, não. A família que é responsável pela educação da criança. Nós vamos apenas contribuir. Então, a família tem que estar junto. Família, aluno e escola. É o tripé. Se faltar um, a coisa cai. A coisa cai, professor. Espero aí que os pais tenham aprendido a lição. Porque o que a gente vê é isso, né? Pai, muito pai, muita mãe querendo transferir a sua responsabilidade pro professor. E isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Esquece esse negócio de professor tomar conta de menino, de educar a criança. Não. O menino não sabe... Ó, o aluno não sabe respeitar o professor. Por quê? Ele não respeita o pai, ele não respeita o avô. Antigamente, papai conversando com o meu avô, eu cortava o assunto e eu falava, meu filho, você não tá vendo que eu tô conversando com o seu avô, rapaz? Fica quieto aí. Hoje em dia, não, rapaz. O pai conversando com o avô, o aluno entra no meio. Ele... Dá birra, bate o pé. Aí, me diz o seguinte, se ele não respeita nem o pai, nem o avô, vai respeitar pra checar, você tá brincando comigo, velho? Eu gostaria muito de agradecer ao senhor pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Foi um prazer enorme conversar com o senhor. O senhor é um exemplo, assim, uma inspiração pra mim. E eu espero que tenha sido pra todos os nossos telespectadores, nossos ouvintes. Obrigado, meu querido Paulo, pela oportunidade de estar aqui com você, falando para os amigos de Piuí e de toda essa região maravilhosa. Já vi muitas vezes aqui em Piuí e também na região. Olha, três coisas mudam a vida de um ser humano. Uma conversa, um livro e uma viagem. Então, espero que a nossa conversa verdadeiramente tenha contribuído para as pessoas. E caso alguém queira depois nos procurar, Instagram, arroba Professor Pachecão. A gente conversa mais. Arroba Professor Pachecão.